Bem-vindos ao desfile de modas do Ginásio Marshall. E na passarela, os gêmeos. Olhando para este par, pergunto a Deus por que fez dois deles. Olha, está chegando Jordan Lubell. Senhoras, ele é tão quente como parece. Ah, é! Deve ser muito legal ser invisível. Pode-se fazer tudo. Você também pode fazer isso. Verdade? É, abracadabra, se esbombar. Steve, você está invisível? Uau, uau, uau. Jura? Eu estou invisível? Olha, cara, se alguém puder te ver, eu te dou cinco pratas. Ei, pessoal! Eu estou invisível! Olha para mim! Mas é cada louco que a gente encontra por aqui, ai. Oi, Sernitzky. Sernitzky, o malvadão. Steve, não. Ei, Sernitzky, o que vamos aprender hoje em história? A idade do seu penteado? Uh, uau, 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 uau. Boa, Sernitzky. Está mais errascado do que as tropas de Piquet em Gattsburg, filho. E isso é ruim? Quero um trabalho de 20 páginas sobre a guerra civil amanhã na minha mesa. Não estava invisível, estava? Não, mas ganhou cinco pratas Desculpe Querido, vamos sair para tomar sorvete, quer vir? Não, não posso Eu tenho um trabalho de 20 páginas para amanhã Eu quero um de chocolate, chocolate com pedaço de chocolate, chocolate granulado Vai passar mal a noite toda Sim, vou passar mal a noite toda Viu o que está perdendo? A gente traz umas coisinhas para você Oi Olha, me desculpe Eu te trouxe uma lata de nozes variadas É, e o que as faz diferentes? São 15% maiores Olha, eu agradeço a lembrança Mas isso não vai me ajudar Eu te coloquei em apuros, não foi? Mas trouxe alguém importante para ajudar você É? Quem? Eu vou lhe dar uma dica Ele é muito honesto e usa um chapéu tipo chaminé Ah, você trouxe um homem de neve? Não Abram Lincoln Ah Senhor Lincoln O Steve aqui precisa de um trabalho super sobre a guerra civil até amanhã de manhã Achamos que poderia ajudar Você quer que eu faça o trabalho dele? É Isso não parece certo Sabia que devia ter trazido Nixon Nixon está no céu? Ele entrou pela porta do cachorro Sinto ter me incomodado, senhor Lincoln Acho que ninguém pode me ajudar agora Rapaz, o conselho que eu tenho para lhe dar é não desistir nunca Eu perdi quase todas as eleições que participei, mas nunca desisti Vi os Estados Unidos cair aos pedaços, mas não desisti Então atiraram em mim É muito difícil não desistir nesse ponto É, tem razão Ainda não fui derrotado Olha aí, o seu discurso realmente o inspirou É, eu sou o Lincoln Vamos trabalhar Tudo bem Senhor Lincoln Isso é refrigerante Aham Doxa Vi seu trabalho sobre a guerra civil Aham Estava ótimo Nada como as besteiras que geralmente recebo destes garotos idiotas Sem ofensa É bem Obrigado É isso aí Steve Estamos nos recuperando É verdade Mas aquelas garotas ainda me acham esquisito Olha Elas só viram em você o macaco que se acha invisível Mostra a elas o seu lado verdadeiro Não posso Eu gostaria de ser como o Jordan Lubel Ele sabe como falar Então eu disse O que era Evidente Jordan, você é tão engraçado Que isso Acho que não pode me ajudar É Mas eu sei quem pode Então quer namorar uma garota Traga junto o seu violino e um pouco para os pais dela Mas bem gorda É Me dá só mais uma chance Tá Tudo bem Claro Steve Conheça Cleópatra Eu conheci numa festa na casa de Sam Davis Jr Aquele homem é um artista consumado Ele canta, canta, canta Cleo, o Steve quer conquistar o coração de uma garota Mas ela acha ele um chato Bom, ele não é nenhum galã Mas Pra mim isso não é novidade Pode fazer alguma coisa por ele? Hum Já sei Você precisa ser meio indiferente Nem fale com ela Mas tudo que eu faço é não falar com ela Não estou falando com ela por medo Precisa não falar com ela por confiança Confiança? Confie em mim Dei-lhe um olhar chelado Steve Por que você está me encarando? Ah, me desculpe Eu estava pensando que você tem a beleza eterna da esfinge É? Ninguém se iguala a sua beleza faraônica Nem as mil concubinas de Ramissé II, hã? Nossa Ninguém me disse isso antes As mil vacas de quem? Eu tenho que ir Eu posso te ligar? Claro Tá bom, tchau Ai, obrigado, Cleo Sabe, essa linguagem florida funciona mesmo, né? É Você é a gata de dois mil anos mais linda do lado de lá Ela me ama Parte de polo Por que faz isso? Porque gosto de ouvi-lo dizer sim Viu só como ajudei o Steve? Sim Quero que se lembre que pode ajudá-lo Mas não ajude demais Eu entendo Entende? Não entendo Bom, eu vou explicar Novamente Isso deve doer Tchau, tchau, chefe Ai, meu Deus Já experimentou entrar num quarto pela porta? Eu treino tanto essas entradas E você nem aprecia Ah, isso não é legal Alô? Hemi Kosovi Ah, essa noite? Pegar você às oito e não me atrasar? Ah, meu Deus Você sabe do que eu gosto? Nada Tá bom, tchau É isso aí Você tem um encontro com a N Ah, espera Não, não, não posso ir Eu tenho um trabalho de inglês pra amanhã Ah Isso parece um trabalho para o anjo muito doido Você nunca se cansa, né? Não, não canso E pra ajudá-lo com o seu trabalho de inglês Eu trouxe Coronel Sanders Não Mark Twain Mark Twain? Nossa, prazer em conhecê-lo, senhor Nossa Esse filho é o aroma do poderoso Mississippi Gruda num terno de algodão Como um bezerro gruda na teta da mãe Ah, tá legal, senhor Twain O Steve aqui precisa de ajuda no trabalho de inglês Meu rapaz, farei seu trabalho mais rápido que um casulo grudo Ah, tá, tá A mesa está aí, Mark Mark Não vamos usar para sempre esses caras para fazerem meu trabalho de casa, não é? Claro que não, Steve Só até você se adaptar Ótimo Agora tem o trabalho de física Pode trazer alguém pra isso? Sem problema Mark Twain, de novo? Não Albert Einstein Albie Aqui está a tarefa de física do Steve Não esqueça de fazer o seu trabalho, hein? Quer que eu faça o trabalho de casa de outra pessoa? Isso é ético? Olha aqui, Einstein Eu pensava como você, mas depois fiquei esperto Você me tirou da festa de Sam David e Júnior para isto? Estava prestes a cantar Candyman? Blá, blá, blá Paz e amor Vambora Do mesmo? Einstein também é inteligente Claro, não é nenhum Einstein, não é? Steve, eu me diverti muito ontem à noite Obrigado, minha linda gata principal Já que eu vou concorrer à Rainha da Semana de Boas-Vindas Isso é legal ter você como rei Concorda que eu indique? Eu? É, claro, por que não? Legal Cara É candidato à Rainha da Semana de Boas-Vindas Excelente Eu já fui o mais excepcional Fiquei em terceiro Jordan Se importa que eu concorra contra você? Tá brincando Primeiro desfila você pelo campo de futebol com um pedaço de carne Depois te dou uma coroa Kate, você cresceu um centímetro e meio Eu cresci um centímetro e meio Ah, parabéns, baixinha Imagina só quanto cresceria se largasse o charuto e o café Oi, querido Como foi a escola? Ótima Eu vou concorrer à Rainha da Semana de Boas-Vindas Ah, que legal Eu fui a Rainha da Semana de Boas-Vindas no segundo colegial E no terceiro ano E Pan participou de clubes também É, do clube das detentas Steve, se precisar de ajuda na sua campanha Eu e Tia Pan adoraríamos ajudá-lo Oh, 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 oh Muito obrigado Mas eu acho que eu posso fazer isso sozinho Oi, Martin Como vai indo o trabalho? Maneiro Os maiores cérebros de todos os tempos irão eleger você, o rei da semana de Boas-Vindas Mark Twain nos discursos Cleópatra na imagem George Gallup na pesquisa Pablo Picasso nos posters Vote em si E Einstein Enchendo as bolas E claro, seu diretor de campanha Abraham Lincoln Sei que não parece bom, filho, mas não se preocupe Eu fui eleito presidente dos Estados Unidos E me sinto tão em casa quanto uma mula no Missouri É, você foi um chato Ah, isso é verdade Cara, isso é incrível Vou ser o rei da semana de Boas-Vindas Estou ganhando só dez Estou saindo com as garotas A vida é muito boa Graças a Marte de Polo E seus doentes? Tá bem, continue trabalhando, pessoal Preciso encontrar M no shopping Me traga um espeto de salsicha E um daqueles biscoitos grandes Minha nossa Steve e M se elegem reis da semana de Boas-Vindas Extra, extra, leiam O anjo da guarda consegue de novo Impressionante E imagino que fez tudo isso por Steve Sem usar nenhum truque Bom Na verdade Eu estava agindo dentro dos limites da área cinzenta Marte Você sabe que não aceitamos advogados no céu Por que não admite que sou o melhor anjo que tem? Bem, Marte Se está fazendo um trabalho tão bom Talvez esteja na hora de uma nova tarefa pra você Uma nova tarefa? Mas e o Steve? Me parece que não precisa mais de você Talvez não precise, mas Eu pensei que ficaríamos juntos Se não pudermos manter os Beatles juntos O que o faz pensar que nos importamos com você, Steve Bullsham? Pois é Agora, Marte Sua nova tarefa serão dos nossos casos mais difíceis Sam e Noah Sam e Noah? O astro do rock? Hum Esse cara é legal É o que dizem todos os anjos No começo Desculpe Eu li o cometa Quer um lenço? Aí, parabéns pela eleição, majestade É, foi um belo resultado Valeu Marte Você não imagina como eu estou ficando popular agora Isso é ótimo Olha, eu tenho péssimas notícias Trabalhei tão bem com você que Me deram outra tarefa Eu não vou ser mais seu anjo da guarda O que? Olha, eu virei visitá-lo quando puder Eu tenho todos os feriados judeus de folga O filho do chefão é judeu Mas você é meu melhor amigo Mas você está legal sem mim Estou? É Mas melhor eu ir andando Vou sentir sua falta Não estou muito sólido Preciso comer mais bananas Se sim Semino Eu vim consertar a sua vida miserável Comece pelo banheiro Errei a mira no vaso Mas sujou o espelho Seja um anjo e me arranje algumas garotas O que você pensa que eu sou um agente de acompanhantes? Estou aqui para te orientar moralmente Bem, como parte de suas tarefas Pode organizar um ritual satânico Vou ver meu manual Não Oi mãe, te vejo mais tarde Eu tenho um encontro Durante a semana? Steve, não acha que está exagerando? Você tem todos esses encontros É o rei da semana de boas-vindas Eu estou tirando dez em tudo Ah, meu Deus Ele está virando você Mamãe, não precisa se preocupar Eu tenho tudo sob controle Estou faminto Não é possível que não tenha nada para se comer É Mas temos salgadinhos É como ter uma festa na minha boca Com licença Eu preciso ir fazer Tchau Ei, ei, ei O que está acontecendo aqui, hein? E o senhor Pode vestir as suas calças? Ah, onde está o meu trabalho de física? Eu ainda não comecei É este maldito cubo Não tem solução Ah, bolas Calma aí Link, e o meu trabalho de história? Terminou? Ah Meu cachorro comeu Olha, francamente Eu dou a vocês um simples trabalho E vocês estragam tudo Vocês formam o grupo mais irresponsável De figuras lendárias que eu já conheci Meu jovem, não fale conosco nesse tom Isso mesmo Ah, Deus Consegui Olha embaixo Oh, droga Aí mesmo Isso mesmo Agora o traseiro Meu contrato de anjo não permite isso Tá legal? Tudo bem Ajude-me a propor uma música O que rima com o vômito? Você devia fazer isso sozinho Não posso Sou de ressaca Seja um anjo Faça algo com a minha cabeça Ok Ah, você é o primeiro anjo Pra guarda E colher parte do meu corpo Quero minha cabeça de volta Agora Meu hambúrguer está frio Seja um anjo E punha-o no micro-ondas Sim, mestre O que você disser, mestre Imediatamente, mestre Gosto de sua nova atitude Eu estava debochando de você Bem, não ficou claro Olha eu aqui, mestre Ah Ah, é você, chefe Pensei que fosse um frango falante Oh, céus Como vai o senhor Noah? Está acabando comigo Ouvi isso Livre aquilo Está sempre vomitando Será que ele ficou mal acostumado Porque os anjos anteriores Faziam tudo por ele? Mas não é isso Que os anjos devem fazer? Se você dá um peixe Para um homem comer Ele comerá um dia Se ensiná-lo a pescar Ele vai comer Por toda a vida Chega desse negócio De kung fu, gafanhoto O que está tentando dizer? Que o trabalho De um anjo da guarda É ajudar alguém A se ajudar Não fazer tudo por ele Ah, entendi Assim como eu E o Steve Isso quer dizer Que eu posso voltar para o Steve? Sim Pode sim Ah, valeu, chefe Olha aqui Seu último trabalho de história Foi terrível Voltou a ser o primeiro Da minha lista de inimigos Tem uma lista de inimigos? Nem confirmo Nem nego esse fato E aí Qual R das boas-vindas? Olha, obrigado Desculpa ter vencido você Ah, não Foi melhor assim Eu estava pensando Sobre isso no shopping Quando Um agente de modelos Me descobriu Verdade? É E ele falou que eu parecia Com o tal de James Dean Sabe quem é? O cara da salsicha Steve Vamos conversar Velho Isso é mal Não acredito que faltou Nosso encontro de ontem Me desculpe Eu estava cheio De trabalho de casa Mas Eu já lhe disse Algum dia Que você tem A beleza eterna Da esfinge O quê? Não sabe o que é esfinge? Marty Você voltou É E agora é pra ficar Eu recebi novas ordens Do cara lá de cima Será que eu esqueci ele No micro-ondas? Esquece Estou tão feliz Que você voltou Eu preciso de sua ajuda Estou atrasado Com meus trabalhos de casa E não consigo tirar O cheiro de Mark Twain Do meu quarto Eu gosto da Lua Se recuperar O que mais eu posso querer Olha Eu estou muito feliz De não ser mais O anjo da guarda de Seminoa Eu tenho pena Do Jota Que mandaram pra ele Uma vez Alguém me perguntou Senhor presidente Quantas pessoas Trabalham no seu gabinete E eu respondi Meia Muito engraçado Agora o traseiro Isso no seu uniforme É um broche Nos tweeder Sexta O que quer fazer Da sua vida Eu quero rock 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 Esses garotos de hoje São tão violentos Diz isso pra mim Ei Quer uma vitamina? Só se eu pagar Tudo bem, mano Eu gosto do seu cabelo E aí Eu gosto do seu cabelo